O que é o Diego Metro Consultor? Gastronômico, consultores aí, falando de eles baterem a bola no peito e chamarem a liderança para eles também, porque muitas vezes aí pessoal que eu estou vendo que acontece, a casa aí, o restaurante contrata mão de obra muitas vezes sem experiência, coloca no salão, aí muitas vezes nós contamos com que tenhamos o apoio dos nossos consultores, certo? Que os nossos consultores nos ajudem a treinar esse pessoal, porque muitas vezes aí eu vejo aí em alguns lugares aí que a gente coloca pessoal novo aí que não tem experiência na área, não conhece, e os nossos consultores não ajudam no treinamento, coloca só para fazer o serviço sujo, limpa aquela mesa, remonta aquela outra, remonta aquela outra, mas não chama para conversar. Acho que nesse momento você tem que abraçar um pouco também a parte, pô, eu vou ser um líder, eu vou treinar esse cara, eu vou fazer esse cara, eu vou ajudar a desenvolver esse cara, vamos desenvolver essa pessoa, vamos lá chamar a responsabilidade. Fulano de tal, vem cá, vamos conversar, você não tem experiência, vamos trabalhar dessa forma, dessa forma, dessa forma, pô, vai conversando com o cara, vai dando confiança para esse funcionário novo, porque muitas vezes esse funcionário novo, que não tem experiência com nada, chega muito retraído, chega muito retraído e está com medo de se expor, está com medo de se expor, de estar fazendo errado, ou está querendo tomar o lugar de alguém, você querendo se aparecer. Então cabe aos nossos consultores aí ajudar a desenvolver essa pessoa, não precisa esperar só que o mestre, o chefe, o gestor chegue e converse com essa pessoa, mas que seja um trabalho constante, que o nosso consultor, ele chega e ajude nesse treinamento, desse treinamento, porque todo mundo tem um conhecimento, todo mundo tem uma experiência que pode se passar para outras pessoas aí, ajudá-las a se desenvolver. Então não precisa necessariamente que só nós, médicos, tenhamos que cuidar da parte de treinamento, a gente vai e conversa, a gente coloca ele, às vezes com um funcionário X, para esse funcionário X ensinar ele, para ele poder ir acompanhando esse funcionário X, para ele conhecer como é que funciona todo o sistema, como funciona todo o andamento dentro do restaurante. Mas muitas vezes o consultor não entende dessa forma, ah, vai colocar para mim ali, então vamos lá, vamos tascar serviço nele, aí coloca ele só para limpar a mesa, coloca só para fazer trabalhos secundários, e muitas vezes aí o cara não consegue se desenvolver pelo fato de não ter conhecimento, aí chega aquele pré-julgamento, ah, o cara não serve para trabalhar aqui, o cara não tem pegado, o cara não tem isso, o cara não tem aquilo. A gente tem que tirar essa taxação das pessoas, a gente tem que parar esse pré-julgamento das pessoas. A gente só pode julgar quando a gente treina a pessoa, se a gente não treina a pessoa, a gente não pode estar julgando, a gente não pode, a gente tem que julgar a pessoa quando ela realmente foi treinada para fazer aquilo. Se ela foi treinada para fazer aquilo e ela não estiver desenvolvendo aquilo, aí sim, cabe um julgamento aí do mestre, do gestor aí, está fazendo esse julgamento aí, se serve ou não para a equipe. Mas quando você coloca a pessoa lá e ela não é treinada, a gente não pode ficar cobrando dela para ter uma entrega satisfatória, sendo que ela não foi treinada, não foi conversado com ela. Então é importante que o nosso consultor, o pessoal, assuma essa responsabilidade de gestor também, de autoliderança. Ele pode ser um consultor e ser um líder. Poder treinar uma pessoa não tem nada mais satisfatório do que numa reunião você treinar a pessoa, a pessoa ganhar elogio. Por quê? Porque você treinou essa pessoa, essa pessoa desenvolveu, ela fez aquilo que se esperava que ela fizesse quando foi feito lá uma separação de praça. Ela vai ficar só por conta de levar prato, fazer desembarecer ou remontar a mesa e ela conseguiu fazer. Mas você tem que conversar com essa pessoa, você tem que trabalhar ela, você tem que dar confiança para ela como não tem experiência, para ela fazer as coisas com confiança. Que isso é importante, fazer com confiança. E isso é então, pessoal, é isso, consultor. Assuma essa autoliderança aí e vamos treinar a pessoa, vamos fazer essa corrente de treinamento, vamos ajudar a desenvolver pessoas. Porque isso é muito bonito, é muito satisfatório e quem ganha com isso mesmo é a própria equipe lá na frente. Pessoal, para você que não está inscrito ainda, se inscreve aí no meu canal aí. Se você curtiu do vídeo, deixa o seu like, compartilha em suas redes sociais e comenta que ajuda a divulgar ainda mais o meu canal, tá ok? Pessoal, sucesso para todo mundo, abraço e tchau, tchau!